Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser dia de organização na minha cristaleira a minha cristaleira Ren, que eu já mostrei pra vocês, vocês já conhecem é a mesma cristaleira aqui dos meus armários da cozinha e aí gente, por que eu vou organizar essa cristaleira? porque tem várias caixas com taças que estão guardadas e eu quero colocar tudo pra uso, né? aqui em casa, como eu já disse pra vocês, eu não gosto de deixar nada pra usar amanhã porque o amanhã pode nem chegar, né? então vou colocar tudo lá porque fica melhor pra gente visualizar e poder usar se você gosta desse tipo de conteúdo, de rotina, de organização, de decoração, de dona de casa já deixa o like pra mim, se inscreve no canal e bora pro vídeo eu já vou mostrar pra vocês a minha cristaleira e pra quem assistiu um dos últimos vídeos que eu coloquei ela ali no lugar esse é o lugar definitivo dela então esse também é um dos motivos pelos quais eu quero organizar tudo aqui porque ela não vai sair daqui ela vai ficar nesse cantinho aqui, exatamente onde ela está e aí já vou deixar tudo organizado tudo certinho, tudo bonitinho pra gente começar a usar acho que eu vou abrir essas portas aqui, gente pra fazer mais claridade não sei como é que tá saindo a iluminação aí pra vocês aqui em casa é bem clarinho então eu nem acendo as luzes eu vou subir essa porta aqui que daí vai clarear bem gente, eu fui tentar abrir essa porta e eu simplesmente não consegui tá vendo como ela tá aqui ó, desnivelada no chão então às vezes ela fecha tão ruim, fica tão duro eu já tentei nivelar aqui ó, fechar essa parte porém não adiantou nada porque ela continua dura pra abrir ó, tá fechadinha, mas eu não consigo levantar enfim, vamos ter que fazer toda a organização aqui com a porta fechada mesmo perdendo toda essa iluminação natural toda essa claridade porque hoje tá um sol, gente mas tá um sol tá um sol pra cada cabeça, viu o sol tá bem quente, tá bem calor ou seja, ficaria mega claro aqui se essa porta levantasse, né mas hoje ela tá do contra vou virar a câmera aqui vou mostrar a cristaleira pra vocês vou aproveitar e vou mostrar esse tempo bonito olha esse sol, gente o céu tá azul, azul tá mega calor o sol tá brilhando ali olha isso coisa mais linda, né um tempo bem bonito hoje bastante quente bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha cristaleira é essa daqui que vocês já conhecem e aí, como eu disse pra vocês esse é o lugar definitivo dela ela não vai sair daqui a única coisa que a gente vai fazer aqui é colocar o LED mas aí, como meu marido não vai colocar por agora não tem problema porque não vai atrapalhar em nada deixa eu mostrar aqui, ó eu gosto de vir daqui pra mostrar pra vocês ó que é o lugar que ela mais me agrada da cristaleira pra lá eu ainda não decidi o que vai ser feito, né então vai ficar pra depois mas hoje mesmo o foco vai ser a organização aqui da cristaleira tem umas coisinhas aqui, ó eu não tinha onde colocar esse vidro deixei aqui aqui também tem uns copos de whisky eles vão ficar aqui mesmo vou dar uma limpadinha que ela tá bem sujinha aqui por dentro tá empoeirada e aí, gente antes de limpar aqui eu vou lá mostrar pra vocês as minhas taças as coisas que eu vou colocar aqui dentro tem bastante coisa que tá na caixa inclusive tá aqui mesmo na cristaleira, ó tá aqui dentro ó tem algumas caixas aqui tem outras taças que já estão lá no armário que eu vou transferir pra cá vou colocar tudo na mesa que aí fica melhor da gente ver olha o tanto de coisa que tá sem uso por conta de estar guardado gente, olha isso olha que gracinha essas taças essas aqui são na corambar aí tem esse mesmo modelo no transparente essa daqui com a borda dourada olha que lindo fazer um suquinho pras crianças porque tem a jarra olha é um conjunto e ela é bem bonita aí aqui eu tirei os copos de lá aqueles copos de whisky aqui tem mais esse joguinho de taça tá faltando uma quebrou essa escurinha aqui também tá faltando uma quebrou e aqui tem mais esse jogo e olha gente esse jogo aqui ó se eu falar pra vocês que eu já usei acho que eu usei somente uma vez por quê? porque ficava lá em cima guardado enfiado num lugar alto de difícil alcance então acabava que eu nem ligava pra pegar ali na cristaleira como eu alcanço todas as prateleiras vou colocar pra uso frequente sabe o nosso uso do dia a dia aí aqui tem as tacinhas que acompanham essa jarra e ela é bem bonitinha bem legal e aqui em casa eu não ligo de dar copo de vidro pras crianças não né é óbvio que eu tomo cuidado peço pra eles terem cuidado também mas eu não ligo gente e outra né eles vão crescer e aí vão crescendo já acostumados a beber no copo de vidro agora eu vou fazer uma limpeza lá na cristaleira pra gente começar a organizar e sempre que eu faço limpeza dos armários por dentro eu gosto de usar ou lisoforme ou aquele desinfetante que é a base de vinagre ou então o próprio vinagre de álcool porque não deixa um cheiro perfumado sabe eu não gosto de limpador perfumado pra dentro dos armários então hoje vou usar esse lisoforme aqui já peguei o meu paninho aqui e agora bora começar essa limpeza oi? 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 Tchau. Vou começar colocando aqui e o que que eu pensei, gente? Pensei em colocar o que for da mesma cor junto e somente as taças cinzas, né? Que elas são, é a taça mais escura que eu tenho, eu vou colocar separado e eu acho que vai ficar legal. Acho que vai ficar harmônico, sabe? Então aqui embaixo tá ali o meu porta-rolhas e eu vou colocar essas taças transparentes. Porque o vidro do porta-rolhas é transparente, entenderam a jogada que eu quero fazer? É isso. Vou colocar aqui. Ó, já achei que ficou legal, bem clean, né? Na próxima prateleira eu vou usar tudo que tem borda dourada, ó. Inclusive já deixei aqui no esquema pra colocar lá. Porque aí eu acho que vai combinar. Tchau. 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 E olha que linda que ficou essa organização. Sério, gente. Tô muito apaixonada nessa cristaleira. Olha que graça. Aí eu tentei setorizar, né? Como não tem muitas coisas, eu coloquei aqui, ó, nessa prateleira, tudo que é da mesma cor. Claro que tem aqui em cima também mais algumas Aí a cinza ficou ali pra dar um contraste, né? Aqui embaixo tá tudo que tem a borda dourada Então tem os copos de whisky, essas taças e também a jarra E aqui na prateleira de baixo ficou meu porta-rolhas com as tacinhas transparentes E aí ficou assim, ó, vou afastar pra ver se vocês conseguem ver como um todo Ficou muito legal, gente E o melhor de tudo, né? Agora tá super a mão Eu consigo pegar aqui, ó, bem tranquilinho, ó Bem fácil de pegar, bem a mão mesmo pra gente conseguir usar todos os dias Agora eu vou fechar aqui pra mostrar pra vocês fechado E essas portas, elas também têm amortecimento Isso é muito bom, né, gente? Porque é uma porta de vidro E olha como ela fica linda, fechada Ficou muito, muito bonita E é isso, gente! Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar toda essa organização da Cristaleira Ficou linda, ficou maravilhosa E agora eu já posso usar, que era o que eu mais queria, né? Esses dias faleceu a mãe de uma amiga minha E aí eu tava conversando com ela, dando uma força, né? Dando um apoio E ela disse que lembrou de mim Quando ela tava fazendo a arrumação lá na casa que a mãe dela morava Que a mãe dela tinha vários e vários edredons, jogo de cama Tudo guardadinho, novinho, gente Que ela não tinha usado ainda Então vale a pena a gente fazer essa reflexão aqui, né? Todas as coisas que eu tenho, eu uso Eu gosto de colocar pra uso Comprei hoje, já tô usando hoje mesmo, sabe? Porque amanhã a gente nunca sabe, né? De repente você deixa o negócio Ah, vou usar só no Natal Não, não vou usar no Natal Vou usar hoje Amanhã é feriado Vou fazer um churrasquinho Já vou usar essas taças, sabe? Pra tomar meu vinho Pra tomar minha água Pra tomar qualquer coisa As crianças vão usar Meu marido vai usar Todo mundo vai usar Porque o dia de amanhã a gente não sabe, né? Então fica aí essa reflexão Se você comprou alguma coisa na sua casa Não guarda Usa Coloca pra uso Que é a melhor coisa que você faz Tá bom? Deixa o like no vídeo Se você não deixou até agora Se inscreve no canal também Vem fazer parte aqui da minha família Ativa o sininho Pra você não perder os próximos vídeos Vou deixar meu Instagram passando aqui Caso você queira me seguir Um super beijo pra você E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau